Tem uma que, tipo assim, eu só mexi um pouquinho, que é a do Tato. Eu e o Tato fez. São bem parecidos, o jeito, assim, né, da música? O jeito, você acha o estilo, pá? É, o que nós é parceiro. Tipo assim, eu fui quase padrinho do Tato também. Tipo assim, essa música é cobiçada o nome. A gente… Tipo, ó, vou contar a história como foi. Eu tava lá no estúdio, pá. Aí ele chegou, e tipo assim, eu já vi ele tava… Um moleque mó diferente já na época, tipo assim, não tava estourado. Mas eu já vi, tipo, uma diferença nele, no se comportar, tá ligado? Igual o Gabi, parece adulto, né? Já vi que ele era um artista muito cabuloso, só que eu nem conhecia ele, pá. Aí eu tava sentado lá, sentei, aí ele falou assim… Chegou do meu lado, falou, mano, sou o maior seu fã, pá. Aí eu falei, sério, menor? Ele, sério, mano, pá. Aí ele falou, cantava, tinha umas letras, pá. Aí ele cantou. Aí as duas músicas que ele cantou foi essa cobiçada e a luz do luar. Ah, vai ter que descer. Aí eu falei, tá, puxa, moleque, é brabo. Ele falou, vamos gravar a cobiçada, que a luz do luar já tinha soltado a música. Falei, vamos. Só que, tipo, o começo era assim, ó. E quando a noite cai… Só que eu falei, quando a noite cai já é, tipo, parecida com outros começos, que nem a do Caio Black, tá ligado? Quando a noite cai… Do Gabizinho também… A noite caiu… Aí eu falei, muda o começo. Aí eu deixei, conforme a noite decai… Então foi, tipo, uma ideia sua. É, decai o começo. Foi só isso, mas a letra, tipo, foi dele, tá ligado? Nós lançou o bagulho e bateu bem também, tipo… Acho que se contar assim, tem uns sete milhões a música. E foi essa música que o pessoal começou a escutar a luz do luar, tá ligado? Começou a conhecer ele. Aí depois que conheceu, mano, eu falei… Mano, você é uma estrela. Quando o pessoal vê seu brilho, já era. Foi muito rápido. Quando ele veio, ele tava começando a ficar famoso. Tava começando? Não, depois do meu podcast, assim… Já era. Falei, nossa… Foi rápido, né? Foi. Foi muito rápido, foi instantâneo mesmo. Foi, o bagulho foi cabuloso, né? Essa molecadinha aí, nova geração… Ó, e pra eu gravar essa música, eu deixei de ir num… O pessoal da Netflix tava fazendo um… Seleção? Seleção pra fazer. Eu deixei de ir pra gravar com ele, mano. Mas que bom que deu muito bom, né? Moleque que tá voando demais. Deixei de ir, mano. Eu dormi lá na casa do empresário dele pra fazer esse trampo no outro dia. Tinha que estar 11 horas lá no bagulho da Netflix, eu não fui. Porque eu tava lá no empresário dele. Não, mas quem sabe, né? Depois, mais pra frente. Às vezes não era o momento também. Eu entendo assim. E é macha. Ah, meu filho, cê é louco? Já gravei uma. Quem não sabe, a cobiçada, eu e o Tato que fez. Isso parece um pouco, né? Cê acha? Ah, cê é louco? Que bom, então, que nós dois é, tipo, lata linda, né? Ah! Ah, tá ligado. A autoestima, né? Já falei da autoestima. Tem que ter. Nós fez uma cobiçada que essa letra ele fez pra mãe dele, que nem eu tinha te falado, né? E, tipo, nossa, ele exalta muito a mulher na música. Tipo, assim, a minha parte assim, é… E o corpo dela é perfeito, foto no espelho. Entre as amigas ela é a mais cobiçada. E ela sai, não volta cedo. Mostra seu talento e vai demonstrando seu poder com a raba. Fez pra mãe dele. Nós fez a música. Acho que tem uns seis milhão. Essa música é... Nossa, muita coisa, né? Pessoal, canta muito no show. Ela vai lançar outra, filha, acredita. Eu, você e o Gabi, aquela lá do projetinho. É isso. Vai bombar. Tchau, tchau.